Foram 13 pessoas presas após uma investigação de três meses da divisão de narcóticos. O alvo era uma quadrilha de traficantes de drogas que agia em Curitiba e em Campina Grande do Sul, na região metropolitana. E vendiam êxtase, cocaína, maconha e crack. E tudo isso usando uma máquina de cartão de crédito para facilitar as vendas. A ação aconteceu no final de semana em Curitiba e também na região metropolitana. Uma das suspeitas presa é Karime Daiane Reis Galdino. Na casa dela, os policiais encontram uma máquina de cartão de crédito. Essa aí que você passa, o cartão de débito, crédito, na venda da droga? O extrato da máquina mostrou parte do faturamento da quadrilha. Nos últimos quatro meses, foram vendidos R$ 16 mil em drogas, só pelo cartão. Mas a polícia suspeita que o lucro era bem maior. Eu não tenho R$ 1,00. Tenho nada. R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 10,00. Nada. Quer passar a cartão? Eu faço crédito. Eu tenho crédito. Deve de crédito, mas até passamos. Crédito. Eu passo no crédito porque eu ganho os pontos. Durante a investigação, os policiais do DENARC descobriram dois laboratórios de drogas sintéticas e cocaína. As drogas eram vendidas no centro da capital e também em bairros nobres, como o bairro Batel. Os policiais filmaram a ação dos traficantes e usuários. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal de Curitiba e de Campina Grande do Sul. O perfil do que compra dos usuários que estavam consumindo através da maquininha é de classe média alta para classe alta. Pelo que a gente pôde perceber, porque a gente pôde conversar com os traficantes, advogados, médicos, empresários. E a gente põe o apoio da Guarda Municipal de Curitiba e de saúde.